Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Bom dia gente, olha que lugar bonito que a TV Vaqueira está. Isso aqui é um açude, um açude muito bonito, infelizmente está aí todo coberto com essa vegetação, não dá para ver muito lençol d'água, mas é bastante bonito esse açude. Tem uma vista bonita também, ali a Serra do Cruzeiro, aqui na cidade de Salgueiro. A gente está aqui, entre a área rural e a área urbana da cidade de Salgueiro, dando uma volta, fazendo alguns vídeos para todos vocês. Aqui a gente está em cima da parede, deixa eu mostrar aqui. Aqui seguindo em frente, vai lá para o lado ali do Santo Antônio, olha como está bonito. Então a TV Vaqueira trazendo aí essas imagens para todos vocês, está sempre aí acompanhando o nosso trabalho no sertão de Pernambuco. Tem muita coisa hoje para que vocês possam assistir aí, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente convida aí a todos a estar nos acompanhando durante todo o dia. A TV Vaqueira trazendo, né, algumas imagens também da área rural de Salgueiro. Olha, gente, como é bonito. As montanhas ali por trás, olha, está tudo verdinho. O sertão está maravilhoso. Um abraço, gente. TV Vaqueira. O sertão se liga aqui direto de Salgueiro, no meu Pernambuco. Tchau, gente.